Quando você quiser, aperta o play, sorte a nós 40 segundos E aí família, mão pro alto, por favor, daquele jeito Puxar o gritinho, por favor, daquele jeito Gritinho daquele jeito, mas eu quero dizer assim, ó Não adianta falar, eu já disse É necessário fazer, vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E quem nasceu, nasceu Quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar O, 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 o Tem caralho, tem caralho, tem caralho Poupou, poupou, poupou Poupou, poupou, que é no seu crânio Vou dividindo isso tudo e eu não tô brincando Eu tô insano na base, tô divisando Você tá vendo com seu corpo que agora eu tô brincando Jogando ele pra lá e pra cá É como se fosse um fantoche Eu nunca me canso de brincar Mas depois de tudo isso agora já traz a faixa Porque depois desse fantoche fica guardado numa caixa Não encaixa na base, hoje fica no quase Por isso o prêmio indicado hoje fica nessa fase Por isso que eu vou terminar meu verso Chutando a sua bunda, nada muda Esse é o verso Demeditado eu não sou, eu sou escolhido Por isso que o verso vai ser concebido Meu mano olhando no seu olho Com certeza com o meu verso eu honro o livre-arbítrio Já que o cristal é útil no livre E você vai ser tiro de calibre Já que você não consegue Falou que na base meu mano você causa um deslize Só que você fica no quase se eu tô na batida Porque eu dou minha vida Tipo minha alma pra matar esses verme parceiro Eu tô tipo de ceticida Cheio de ódio Não buscando pódio meu mano que eu sou underground Por isso que o veneno lima Não só o bruninho e a plateia também aplaudem Tipo titanobaldi mano Você ficou no quase Tipo você entrou com seu motor de fusca Só que eu te passei Tava de macerá Tipo com o motor potente Ficou evidente Melhor vim fazer uma boa Com o segundo round Senão o final vai ser comovente Ixi Abre marinha Aê Tá na mão de vocês Vocês ouviram barulho para guaxa Barulho para veneno 1 a 0 veneno Veneno terminou Veneno volta DJ Quando você quiser Aperta o play E sorta Eita porra Agora tem o Japão com pego Essa é a história de um anão que deixava Mas não deixava Mas não deixava Mas não deixava Mas vai não já deschavou E o será que vai se der Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E mais em 3, 2, 1 E mais em 3, 2, 1 Pra provar quem não é bom E quem é comum Meu mano se eu to rimando Com certeza bato iguais em tambor de holodum Porque cê tá pensando que é bom Mas pra mim você é só mais um Porque se for pra eu avista seu dom Com certeza eu vou precisar dar um zum Aí fica complicado Meu mano vai ser aplicado Esse tiro Porque contra o cara eu conspiro Sabe que você eu me inspiro Mas na batalha é só deliro Porque se o veneno tá rimando É só ódio Meu mano como disse o pódio eu não busco Só que você tá tentando Chegar no seu fim do túnel E aviso ou eu busco Pois sou robusto Pra mandar esse verso Meu mano com certeza eu abuso Já que de cristal eu faço uso E você fica confuso Não fico confuso Eu sempre me acho Sempre tô te mandando pra baixo Essa parada meu passa Quando eu começo Tô em campo É esculacho Cê falou Que no meu nível precisa um zum Tá louco de óbvio Pra ver seu nível Logo vou precisar de um telescópio Ou de um microscópio Não sei Porque não passa de uma molecula Por isso que agora Tô dividindo todo o seu membranho Dividindo sua célula Essa que é parada parceiro Por isso que agora Eu não baixo cabeça Essa é verdade meu mano Porque agora Cê tá ligado Prevalença Então porque eu agora Tô ligeiro Vem quero ver seu sangue Eu quero ver seu sangue Meu parça Não vai dar Vai ter terceiro Porque hoje cê morre Ficando quase Vamos ver no terceiro Que acaba passando de fase De Maria Faz barulho aí família Vai fazer barulho Pode gritar Firmeza Tá na mão de vocês Vocês ouviram pela ordem de rima Barulho para veneno Barulho para guacha Começou cedo hoje Começou é Terceiro 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 Vou falar uma parada É porque hoje Nós estamos voltando Para sexta-feira Tá tudo num clima Mais amistoso Tudo melhor Eu vou deixar passar Mas na próxima Se não tiver terceiro Instantâneo Não vai rolar Firmeza Quem começa Guacha na voz DJ Bate e volta Quando você quiser Aperta o play E sorte em nós Se matem-se Tem smith Tem,anos Tem, 놓em Vá cingando Vá cingando Vá cingando Vá cingando Vá cingando Vá cingando Vázare que é parada parceiro, por isso eu começo a tentar ligar o tanto mútuo, com certeza é o ditado, sempre que agora os primeiros serão últimos, os últimos serão o primeiro, como se disse, como se fosse ao contrário, só que agora eu bato na sua cara, porque isso pra mim é um hilário, hoje não é aniversário, mas hoje, agora cê passa de chacota, porque eu vou fazer um bolo de trigo, pronto, comemorando sua derrota. Só que infelizmente cê nem é um cara visionário, você quer ser primeiro, eu só quero o meu rap pra não precisar de um réu primário, se é que cê entende meu mano, ou se precisa ser réu de novo, isso que eu não quero, por isso que as verdades eu trago pro povo, igual eu trago te mato meu mano, cê sabe que eu faço isso de uma forma fácil, porque quando eu rimo sou prático, no caso eu sou gramático, pra ensinar esse cara que tá precisando de um professor de português, eu posso te matar meu mano, se quiser posso te ensinar em mais colonês. Não me ensina nada parceiro, porque cê tá soa, cê falou que ia gastar o réu, jamais vou dar esse desgosto pra minha coroa, essa é a parada parceiro, porque cê tá ligado que eu tô aprendendo, o único gosto que vem a coroa vai ter sendo o filho dela vencendo. Demorou, só que isso aí, mas que eu já percebi, não deu desgosto pra coroa entrando no crime, mas deu sendo um péssimo MC, ainda fica complicado, meu mano cê não se identifica, quer representar só coroa, quando cê colar numa roda de rima se aplica. Mas representa sim, cê tá ligado que esse é o plano, só represento no ela, dedica e sair da barriga de 19 anos, essa é a parada parceiro, por isso que agora cê se prepara falou que eu não represento ela, tá no coração e hoje eu espanto só cara. Tá vendo como você não é o cara oriundo, só pagou de vagabundo, 19 anos você nascendo e eu spank em 19 segundos, aí é foda, foda, cê só em sua roda, meu mano do verso cê se acomodou, por isso que eu mandei um verso que contra você é que já se aplicou. Não se aplicou essa parada, meu parceiro que agora se esconta, cê falou que me explicou, em 45 segundos desligo de volta, essa parada meu massa, porque agora não é verdadeiro, cê falou de espancar em 15 segundos, cê apanha o terceiro. Eu apanho no terceiro, mas na sua mente eu causo blackout, falou de 45 segundos, eu matei no terceiro, não tem mais um round, já era, foda. Daquele jeito eu tô pronto pra guerra, você não esperava trombar o veneno na batalha, mas hoje eu sinto sincero. Mais barulho, mais barulho, mais barulho! É disso que nós estamos falando, minha família tá na mão de vocês pela ordem, barulho para Guaxá! Barulho para veneno! Veneno está na próxima fase, passa muito barulho, minha família!